Criar um filho não é uma tarefa fácil. Muitos pais recorrem a psicólogos, conselhos, livros e às vezes nada resolve. Com base nesse problema, foi criado o programa Supernanny na Inglaterra. Hoje, ele já existe em mais de 10 países. Aqui no Brasil, é exibido pelo SBT e apresentado pela Cris Polly, que já alcançou a marca de 100 programas e com quem eu bati um papo. Confira! Cris, me conta um pouquinho como foi a criação do Supernanny aqui no Brasil. Como você foi chamada? Você já trabalhava com crianças? Aqui, quando eu vim no Brasil, da Argentina, eu trabalhava com alunos particulares, executivos. E eu comecei, me envolvi na implantação de uma escola, uma escola bilingue cristã aqui no Brasil, em São Paulo. E aí eu trabalhei assim, eu estava dedicada a isso, a trabalhar com crianças, a minha vida toda, na verdade. E o SBT comprou o formato do Supernanny, que originalmente é um programa inglês. E eles começaram a procurar em escolas. Aí eles me encontraram nessa escola que eu estava trabalhando. O pessoal lá achou que eu podia ter o perfil para fazer isso. Aí eles me convidaram, né, para fazer um teste. Eu fui lá no SBT e me interessou o programa, porque eu vi que a proposta do programa era muito parecida com o que a gente fazia na escola. A gente trabalhava com famílias, com restauração de relacionamentos, formação de caráter, comportamental, tudo isso. Aí eles fizeram um teste comigo. Aí eu falei, olha, sei na televisão, primeira vez, tudo, mas eles gostaram, acharam que eu podia ter esse perfil. E aí a gente começou a gravar. Quando você chega numa família, quais são os primeiros pontos que você analisa? Na verdade, a primeira coisa que eu faço é observar a família nas casas, né. Fico só observando. Se eu preciso falar com a mãe, com o pai, assim, eu faço algumas perguntas. Mas basicamente a minha função é observar, né. Depois desses dois dias que eu fico observando, eu tenho uma conversa com os pais, que eu confronto. Aí eu dou o diagnóstico, vamos dizer, daquilo que eu vi, os problemas que tem. E aí depois, no dia seguinte, eu já começo a atuar aí, a agir dentro dessa família. Então eu já levo as propostas, as mudanças, e aí eu vou fazendo os métodos e tudo. Os culpados são sempre os pais ou tem crianças que são realmente difíceis? As crianças são difíceis, né. Os pais chamam por isso, né. Mas eu nem usaria a palavra culpado, sabe, porque o pai não age errado com as crianças de propósito, sabe. Eu acho, eu chamaria-se responsável. Na verdade, quem são responsáveis pelo comportamento errado dos filhos são os pais. Isso sim. E esse é o maior trabalho que eu tenho, né. Tem um caso que normalmente o avô estragou, por exemplo? Tem, claro, né. A gente tem visitado casos, casas em que o avô ou mora com a família, ou tá muito perto e acaba interferindo. E eu tenho, assim, lidado com isso. Eu tenho colocado limites pros avós, tem avós que têm ficado bravos comigo. E qual é o caso mais difícil que você pegou nesses cem programas que você já fez? Então, realmente o que mais trabalho deu foi uma família com sete filhos. Que, na verdade, não foi porque os problemas dos filhos fossem assim, terríveis, assim, pior que os outros. Mas é a quantidade de crianças. Isso dá mais trabalho, porque o mais velho, pra você ter uma ideia, tinha 15 anos na época e a pequenininha tinha um ano e meio. Então, pra você conciliar essa diferença de idade em sete crianças, organizar a casa, organizar o pai e a mãe pra que eles tivessem tempo com os filhos, que eles estavam carentes disso aí, isso deu mais trabalho. E o mais fácil, Cris? Os mais fáceis são os programas, as famílias em que o casal está de acordo, assim, eles têm a mesma opinião, eles prestaram atenção naquilo que eu digo, eles concordam logo de cara, mudam de um dia pro outro. E então fica tudo muito fácil, né? Porque as crianças reagem, assim, da maneira adequada e fica fácil. E teve algum pai, alguma mãe que já brigou com você e falou, não, você não vai fazer desse jeito? É, teve dois casos, assim, três, na verdade. Um, bem no começo, acho que foi a segunda, a primeira, a segunda família, a primeira não, foi a segunda família, que discordou, ela falou que as crianças não tinham mudado, que não era nada disso, né? Mas eu depois, eu fiquei sabendo que ela se arrependeu daquilo que ela falou comigo, porque ela viu realmente mudança nas crianças. Teve outra que, teve dois casos que eu tive que sair das casas, que eu não terminei o programa. Não, teve uma que também não concordou, aí eu fiz umas mudanças na casa e no dia seguinte, quando eu voltei, ela tinha desfeito tudo, né? Então, eu falei, ó, vou embora, aí ela discutiu comigo, porque não era isso, talalá. E agora uma, não faz muito tempo atrás também, né? Ela não concordou, não sei se você ouviu falar de um programa que eu sugeri uma doação de brinquedos, porque eles tinham um absurdo de brinquedos e a mãe era compulsiva, né? Para comprar brinquedos para as crianças. E as crianças receberam isso super bem, fizeram direitinho, numa boa, com alegria, deram um depoimento, a menina mais velha, que estava com uns 10 anos, deu o depoimento de como era bom dar coisas para... E ela, nossa, a gente discutiu, né? Diante das câmeras também, e eu fui embora, né? Gostou? Então assista o próximo bloco.